Fala pessoal, SlackJap, seja muito bem-vindo. Bom, existe algumas maneiras de a gente travar a nossa tela para quando a gente sai de perto do PC para ninguém ficar fuçando em nosso computador. Aqui no i3wm a gente tem também um cara que ele trava a tela, que é o i3lock. Então se a gente dá um i3lock aqui, ele está disponível lá no Slack Builds para quem usa o Slackware, um repositório do Debian, tem aí, é só dar um apt install i3lock. Então o i3lock, Improved Screen Looker, ele tem algumas formas de brincar com ele. A gente vai mostrar duas formas hoje, formas simples, e mais para frente a gente vai fazer um vídeo estilizando ele, deixando ele um pouquinho mais bonito. Então a forma de executá-lo é só digitar aqui na linha de comando i3lock, e ele vai travar a nossa tela. Aqui no caso ele está, por padrão, ele vem como branco. Aqui é só digitar a senha do meu usuário padrão, e ele vai destravar a tela. Se eu digitar alguma senha errada, ele vai dar o wrong aqui e não vai logar. Então é bem interessante a gente utilizar esse cara aqui. Tem como dar uma estilizada bem simples aqui, por exemplo, 3lock e opção "-i", e passar uma imagem. Deixa eu ver uma imagem aqui, deixa eu ver uma imagem aqui, vamos ver aqui que eu tenho, max, é default não. Vamos ver uma outra imagem que eu tenho, que talvez seja interessante. Vamos ver esse cara aqui, vamos ver se é legalzinho. É, vai esse cara aqui, tá? Vamos supor que eu quero essa imagem aqui para travar. Eu vou passar o caminho dela completo, tá? Então, "-i", opção "-i", e o caminho completo da imagem. Home, aqui no caso da PDF, pictures, barra, o nome da imagem, tá? Enter, ele vai ficar com a imagem aqui. No caso aqui a imagem é meio pequena, né? Vamos ver uma outra aqui que eu posso ter aqui. Aqui, ó, vamos usar o mesmo formato só com outra imagem, que é do Mate, tá? Então eu posso usar uma imagenzinha aí para mudar, ok? Dá para botar um blur, dá para fazer um negócio bem interessante, BIP também, ele tem suporte a isso. Mas hoje a gente vai mostrar um outro negocinho aqui, tá? Eu tenho aqui o meu GIMP, deixa eu passar para cá. E eu vou botar uma cor verde, já que eu gosto do verde, vou botar essa corzinha aqui, tá? Ele trabalha com o formato RRGGB, B, tá? E eu posso copiar essa cor aqui, né? E passar para cá para o I3Lock. Olha que legal. É, I3Lock, menos, menos color, tá? Igual. E a cor aqui que a gente quer. Olha só. Então ele mudou, né? Posso botar outra cor, posso botar um vermelho, por exemplo. É só mudar e botar aqui, tá? Eu normalmente uso o verde, né? Que é esse aqui. Beleza? Então é só fazer essa chamada e já era. Se você usa o I3 aqui mesmo, né? Você pode botar lá nas configurações. Fazer uma key lá, uma chamada, um atalho. Quando você apertar lá Ctrl, sei lá, o Ctrl, o seu Bind, Bind, Shift, alguma coisa. Ele executar o I3Lock, tá? Então ele vai estar normalmente aqui disponível no config3 barra config, tá? Isso para o meu usuário. Se for global, ele vai estar lá em barra etc, barra i3, barra config, tá? Eu vou abrir esse cara aqui e aqui embaixo eu vou botar uma Bind. Eu já até tenho aqui, tá? Eu vou botar uma Bind aqui. Eu vou chamar Bind sim. Mod aqui no meu caso é o Mod 4. Shift, né? Mais, eu quero a tecla P mesmo. Exec, né? Executar o quê? O I3Lock, tá? Com a cor... Com essa cor verde aqui, tá? Vou botar igual e a corzinha. Ctrl, vou apertar Bind, Shift, R aqui para resetar, né? Para reconfigurar o meu I3Lock, ele reconfigurou. Agora quando eu apertar o Mod aqui, Shift, P, tá? O Super, Shift, P, ele vai travar minha tela, tá? Não precisa digitar na linha de comando lá, ok? Então, olha só. Mod, Shift, P e já era. Bem legal, né? Bem bacana, bem tranquilo. Então, essa foi uma dica bem rápida para vocês. Como eu falei mais para frente, a gente vai estilizar mais ainda o I3Lock. Tem várias formas de fazer, botar um blur na imagem e tal. Mas a gente vai fazer isso mais para frente, tá? Dê um like se você gostou desse vídeo. Compartilhe. Cursos slackdf.com.br E até o próximo vídeo. Fui!